Você não pode tratar uma questão com o pé na porta. Eu sou testemunho. Só comigo... Então, é um fato de realidade. Esse Congresso é mais conservador mesmo e a esquerda não tem maioria para implementar a sua agenda como bem-entende. Tem que negociar. Eu digo assim, esse Congresso não tem outro jeito. Esse Congresso nem é o de 2003 e nem é o de 2022 de Bolsonaro. É um Congresso diferente. Por quê? Nós elegemos, pessoal, 130 e poucos parlamentares do nosso campo originário e o restante. Os 300 e poucos. Não dá nem um terço. Não dá nem um terço. São 15 e 13 deputados. Então, nós temos que negociar para fazer política de redução de danos, sem comprometer o programa de reconstrução nacional, que é isso que o Lula está fazendo. Então, caminhar no fio da navalha e sentar. Eu acho que, nesses próximos horas, deverá ter reunião com a ministra Marina, a Sônia, a área pública do governo. Eu mesmo estou em Brasília aguardando isso, para a gente buscar um entendimento, porque não pode uma reforma ministerial, aliás, uma alteração na composição da esplanada, gerar uma polêmica que seja incompatível com os objetivos estratégicos do governo, que é soberania, preservação do meio ambiente e fazer as coisas... A questão ambiental tem impacto no acordo do Mercosul e a União Europeia. O que interessa é o agronegócio, que é uma bancada conservadora. Então, eles têm que medir também o que eles estão fazendo. No auge da crise com o governo Bolsonaro, eu fui para um jantar aqui em Brasília com alta autoridade dos meios de comunicação. E ele dizia, numa roda de sete deputados, não tem país nenhum do mundo que consiga atrair o investidor estrangeiro se ele não cuidar do meio ambiente, da questão da educação, principalmente do meio ambiente. Se não fizer, não vem. A União Europeia, os Estados Unidos, é todo mundo. É um tema estratégico para qualquer nação desenvolvida do mundo. Ainda mais o Brasil, pelas características do nosso país. Então, tem que ter muito cuidado, não é para estrelar, como eu digo, né? Ah, é uma crise. Eu acho que são ajustes que precisam ser feitos. Eu estou acreditando que nós vamos dar uma revisada nesse relatório e buscar o entendimento. A questão da urgência para o marco temporal, que é um pleito da bancada ruralista, de falar, olha, a demarcação de reservas indígenas são as áreas ocupadas, mapeadas, até 1988, o ano da nossa Constituição. Você acha que é possível reverter isso ou há, hoje no Congresso, um sentimento de que vai se votar esse marco temporal? Eu ponderei bastante ontem para o Lira. Não foi, veja bem, um projeto de lei. Não é uma matéria oriunda do Executivo, para não cair na cola do governo que o governo encaminhou. Evidentemente, eu ponderei muito para o presidente Lira, onde que não votasse essa urgência. Eu vou dar o exemplo. Tinha uma... Há um mês que vem tendo uma discussão que é sobre o decreto das armas. E estava tramitando na Câmara, estava tramitando um PDR para anular o decreto do presidente no dia 1º de janeiro, no 2º dia que ele tomou posse. Aí, vai para um lado, vai para o outro. E eu ponderando. Ontem, nós fizemos uma boa reunião. Eu fiz uma reunião com o Fraga, o Dini, com o representante da bancada, o Fraga, aqui de Brasília, e está quase pacificado o entendimento. Então, tem que ser assim. Eu vou me esforçar a partir da própria... Porque foi votada essa urgência. Não pode votar do jeito que eles querem, mas nós precisamos sentar. Nós vamos conversar sobre isso. Não vai ser votado mérito, é a minha expectativa. Vamos aguardar, mas nós vamos conversar na próxima semana sobre isso. Eu vou me esforçar a próxima semana sobre isso.